Se ando cheio de lua, se estou no meio com ploa, se perco o freio e me obstrua, se me arrunei e reconstrua. Se sofrer, tu me voa, se vira um bolo, me voa, se te machucar, me doa, se sofrer, tu me voa. Você que me continua Você que me continua Você que me continua Se eu não crescer, me destrua Se o que secar, me distraia Se me ganhar, distribua Se me perder, se me traia Se estou no céu, me abençoe Se eu sou seu, me possua Se dou um duro, me sui Se solta, me puro, me duro Se solta, me puro, me duro Você que me continua Você que me continua Se eu não me�ou E assim você Se eu não me professional Mais é assim Você que meerta Rgeta Se eu Melhor Se ela Se eu Me Se tu morais me sacie Se for demais até doer Se fico atrás a subir Se estou mais tumultor Se eu adormir me alivie Se me entretir me derrubar Sentindo o que eu desvi Se tu me enchia e usufrua Você que me continua 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 Aplausos